Os economistas reduziram novamente a previsão de inflação para 2023. A estimativa agora está mais próxima do limite máximo definido para este ano. Os números são do Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. E o economista José Luiz Pagnussar já está aqui no estúdio para comentar o assunto. Mas antes, professor, nós vamos a São Paulo ao vivo para saber mais detalhes sobre o Boletim Focus com a repórter Vanessa Casalino. Boa noite, Vanessa. Quais as suas informações? Oi, Ana. Boa noite a você, a Roberta, ao professor. Boa noite a todo mundo que está com a gente. Pois é, como vocês disseram, mais uma vez, os economistas ouvidos pelo Banco Central revisaram para baixo a estimativa de inflação. Então, para este ano, a previsão é de que o IPCA, que mede a inflação oficial, feche o ano agora em 4,84%. No Boletim Focus anterior, esse número era de 4,90%. Bom, mas o que isso significa? Para a gente entender, o centro da meta de inflação definido pelo Banco Central para este ano aqui para o país é de 3,25%. Mas aí, com uma variação de 1,5 ponto percentual, tanto para cima quanto para baixo. Então, essa nova previsão de 4,84% coloca a taxa de inflação muito próxima aí do topo, do teto da meta, que é 4,75%. Quando a gente fala, então, numa revisão de inflação mais baixa, a gente logo tende a pensar e a taxa Selic, será que também foi revisada para baixo? Que é um instrumento que o Banco Central tem para justamente atingir essa meta. Bom, os economistas até revisaram, mas para 2024, de 9,5% para 9,25%. Para este ano, mantiveram a previsão de Selic em 12% e a gente lembra que hoje essa taxa está em 13,75%, uma das mais altas do mundo. Volto com vocês, Roberto e Ana. Tá certo, Vanessa. Muito obrigado pelas suas informações. E eu aproveito aí as dicas, as informações da Vanessa, lá de São Paulo, sobre o Boletim Fox, para iniciar a conversa com o senhor, professor José Luiz Pagnussar. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Olha, professor, o Banco Central se reúne esta semana para definir aí a taxa de juros da economia. Não é verdade? Atualmente, ela está em 13,75% ao ano. Essa taxa, ela depende da inflação que, de acordo com os dados oficiais do governo, está em queda e também de acordo com as previsões do mercado, como a gente vê aí pelo Boletim Fox. Eu pergunto, professor, já existem condições, já há espaço para uma redução da taxa de juros no país? Com certeza já é um ambiente econômico favorável à redução da taxa de juros. Nós esperamos que essa taxa se reduza o mais rápido possível para acelerar a economia. Porque a taxa de juros muito alta, ela é uma trava para o crescimento econômico, para a geração de emprego. E as condições econômicas estão dadas. A inflação anualizada hoje está abaixo do centro da meta quando a gente olha o IPCA 15, que teve deflação nos últimos dois meses. A economia internacional, o mundo inteiro quer investir no Brasil. Nós estamos batendo o recorde de superávit de comércio. Ou seja, todas as condições econômicas estão dadas para o Banco Central iniciar uma trajetória de redução da taxa de juros que a gente espera que ocorra agora. Muita expectativa para a reunião do Copom, que vai ser terça e quarta, né, professor? Agora, traduz um pouquinho para quem está nos assistindo, para o cidadão, para o nosso telespectador. Que impacto, de fato, tem a redução, uma possível redução de juros na vida do consumidor, do trabalhador? A taxa selic, que é a chamada taxa de juros de política monetária, é a taxa básica da economia. Quando ela é elevada, ela puxa todas as demais taxas de juros para cima. Quando ela é reduzida, né, todas as demais caem. Hoje, a taxa de juros ao consumidor está muito alta. Então, se a gente iniciar uma redução da taxa de selic, os consumidores vão ter crédito mais barato, poderão renegociar suas dívidas com juros menores e, claro, né, aguardar um pouquinho, mas depois voltar ao mercado e também comprar a prazo. Ou seja, com uma redução da taxa de juros, as pessoas tendem a ir mais ao banco, contrair mais empréstimos, fazer novos financiamentos até. E com isso, a gente pode prever uma elevação de consumo, Pagno Sá? Sim, com certeza, né, com a redução da taxa selic, todas as demais taxas de juros caem, em especial a taxa de juros ao consumidor, mas também a da pessoa jurídica, que é do empresário, né. Então, você tem uma retomada ao consumo, uma retomada ao investimento, uma aceleração do crescimento da economia e de geração de emprego. Então, não é só o consumo, né, que vai trazer benefício para a população em geral também, novos empregos que vão ser gerados e a aceleração do crescimento da economia. É a roda girando, né, toda a cadeia produtiva ali, né, professor? Agora, em relação ao Boletim Fox, o senhor também é dessa opinião, dessa tendência de queda? Em quanto o senhor acha que ficaria aí a nossa taxa básica de juros ao ano, quarta-feira, quando vai ser anunciada? Dá um palpite? Eu acho que a taxa de juros vai ficar menor do que eles estão prevendo e também a inflação, né. Eles têm revisto a previsão sempre para baixo, a cada reunião, a cada semana, né, cada levantamento de dados feito pelo Banco Central. Então, o cenário econômico está indicando uma melhora muito forte na economia e, com isso, a tendência natural é que os chamados indicadores econômicos, inflação e a própria taxa de juros, tendem a se acomodar em patamares menores. Porque hoje nós temos a maior taxa de juros real do mundo. Descontada a inflação, a nossa ainda é a maior taxa de juros real do mundo, que significa um freio muito forte para o crescimento da economia. Isso acaba prejudicando o início do governo, né, e como a gente não tem autonomia para intervir no Banco Central, digo, o governo não tem, o Banco Central tem batido de frente, né, quanto às recomendações que os economistas fazem, e o próprio governo de tirar o freio da economia para a gente acelerar o crescimento. Agora, se o Banco Central realmente sinalizar para uma trajetória de queda dos juros daqui para frente, professor, o que a gente pode esperar em termos de crescimento da economia para 2023? Então, né, o Banco Central até tem sinalizado nesse sentido, né, de que vai iniciar uma redução da taxa de juros. O que a gente se pergunta é qual vai ser o ritmo, né, para que haja uma aceleração quanto mais rápido do crescimento da economia. Eu acho que as previsões hoje são pessimistas, né, para o crescimento da economia. Eu sou muito mais otimista, acho que nós já temos condições de fechar o ano com um crescimento muito maior do que está na previsão do boletim Fox, que saiu ontem, né, publicado hoje pela manhã, né, mas que ainda é relativamente pessimista. O próprio Fundo Monetário Internacional reviu o crescimento do Brasil para cima, e vários outros organismos, o Banco Mundial também tinha revisto. Então, o cenário é, assim, de uma aceleração do crescimento da economia brasileira daqui para frente, até porque há um esforço do governo nesse sentido. O senhor gostaria de dar um palpite aí, cravar o número do crescimento econômico? Ah, eu acho que vai ficar, então, de 3,5% esse ano. E só para a gente encerrar, professor, a gente estava falando também sobre o retorno dos trabalhos do legislativo, né, que acontece amanhã, e a votação de matérias estratégicas, né, consideradas prioritárias pelo governo, como a reforma tributária, o novo regime fiscal sustentável. Essas propostas também podem impactar o dia a dia da sociedade? Com certeza, né, o chamado arcabouço fiscal, os ajustes que estão sendo feitos na economia, e a reforma tributária, no sentido de simplificar o pagamento de impostos e reduzir o peso de determinados setores que são importantes na geração de emprego e também que são importantes para a sociedade brasileira como um todo. Então, esse é um cenário bastante alentador e que ajuda a explicar uma melhora na visão internacional do Brasil, né, com a revisão até das notas de crédito do país, no mundo inteiro, né, por algumas agências e que deve ser seguido por outras, né, e que, claro, com isso você tem um ambiente econômico melhor e uma aceleração do crescimento também, e com certeza isso deve ocorrer. Agora, numa avaliação um pouco mais política até do que econômica, A articulação do governo tem sido boa no sentido de alcançar realmente a aprovação desses dois projetos prioritários aí no parlamento? A reforma tributária e o regime fiscal sustentável? Eu gostaria que tivesse uma reforma um pouco mais aprofundada e também um arcabouço fiscal menos rígido, mas era o que era viável aprovar e aí a sabedoria do nosso ministro da Economia, no sentido de vou colocar na mesa aquilo que é possível ser aprovado, né, e que já é um avanço, né, nesse sentido em relação ao que nós tínhamos antes e essa postura dele eu acho que tem ajudado, né, a percepção melhor do governo brasileiro e, claro, da economia brasileira.